Se você nesta noite estiver cansada Compreendo e não te procuro Não me ofenda, eu te intento e viro pro canto E a gente não faz nada E você nem sabe o quanto é bonita quando está dormindo Reconheço que às vezes sou duro demais com você O ciúme da sua beleza me leva à loucura e profano Eu sou bruto, te ofendo, mas me arrependo Porque eu te amo Eu te amo Agora só daqui, ó Quem leva de amor total em casa, ó Vai matar a saudade Cortinas e pingentes Papel de parede Carpete colorido E mesinha de centro Vitro cheio de vidros No meio transparente Em box no banheiro E coxão com água quente Em taça de cristal Você serve a bebida Até as suas vestes de dormir são coloridas Eu fico assim sem jeito E meio envergonhado Com todo esse luxo Não estou acostumado Casa assim bonita E quarto todo decorado E aí